E aí eu acho que esses cara entrar na trás perdeu perdeu que que é isso calma eu não tenho grávida aqui moço calma tem grávida aqui você tá grávida vai desce desce para de ser escroto menino tá suave hoje vocês perderam tudo aí querendo hoje querendo matar nós que isso não faz isso com ele não cara meu meu Deus velho para com isso por favor você quer tomar um tirão na cara é quer que isso cara você não tem amor a sua mãe não você não tem amor a sua mãe fica ameaçando mulher grávida aí rapaz vira gente e aí maluco vai fazer o que é isso aqui é lixo para nós ó vamos embora vamos embora E aí amor tá suave vai ficar assim não não vai mesmo já dá um salve já dá um salve na rádio já dá um salve na rádio família acabamos de ser roubada aqui dentro de casa já faz um perímetro aqui na região para pegar esses bosta aí pode pegar o skyline bolando aí agora que a gente vai fazer minha vida pior que essa bomba dos caras eles zoaram já tiraram será que a motinha das crianças não tá aí ainda bem que eles nem me revistaram e nem levaram minha arma que eu ia quase matar eles vambora E aí